então salve salve família estão iniciando aqui um vídeo aqui diferenciado na mão vou tá soltando backup do bgr brasil domingo roleplay tá aqui na tudo completo tal tal tudo certinho só não vai é mais completo tá ligado de resto tudo vai aqui segmentário total tá ligado tudo certinho tá ligado não vou tá demorando muito vídeo não galera deixa eu mostrar algumas coisas pra vocês tem diversas coisas tá ligado é muito top mesmo pra vocês bora embalar se salve galera me desculpa tá ligado porque eu tô com alergia tá ligado aí minha gripe tá com aqueles picos né mano ave maria eu acho que tô com rinite tá ligado aí pode tentar de acabar não servidor bem completo mesmo tá ligado o pc fraco 2gb de rango garanto pra vocês está rodando aí deixa eu ver aqui 60 fps 60 40 fps tá ligado ai maria troca tô pra morrer filho que tem aqui ó e é isso não tá ligado tá ligado esse vídeo bem top mesmo tá ligado que tá soltando aí tá tudo certinho é nós valeu um abração para todos aí muito obrigado valeu é nós e fui